Se o sonho acabar, eu tô pirando Não vou aceitar, faço o meio Tente me apresentar, que a gente não vê No coração que eu sei Vou te admirar, que não vou pagar Medocins e gritos, eu tô chico Pois for o perigo, os nossos ali Me vivem chorar, não quero nem imaginar Se você chegar e me encomunar Nunca me peço um favor Respeito insano, sagrado no fã O fã do seu amor Se você chegar e me encomunar Nunca me peço um favor Respeito insano, sagrado no fã O fã do seu amor